Reunidos para mais um vídeo, para a gente reagir ao rap do Venom. Se você não conhece o Venom, você vai conhecer agora. Ah, e Deantolio, provavelmente a Hannah vai ter medo, então, por favor, não precisa ter medo. Bom vídeo, galera. Vamos ver se a gente consegue aqui. Caramba, o Venom dá medo mesmo, mano. Vem se tem um personagem mais medonho que o Duende Verde. É de Brock, cara. Ah, a cena lá do filme, mano. Eita, mano. É o Venom, velho. O parasita. Eita. Caraca. Caraca. O Venom, ele não é... Detalhe, ah, detalhe. Antes da gente continuar, o Venom, ele não é nem herói nem vilão. Ele é anti-herói, cara. Ou seja, ele pode às vezes ser herói e às vezes pode ser vilão. Mas vamos lá. Ele não para de comer. Não, você não está doente. Você está longe de ser o seu maior problema. Você que somos dois, dois heróis. Só me herói. Eu disse aí? Você vai ser seu portador. Vai continuar um perdedor. É de me acordar. Agora eu quero ver de vocês, ó. Vini, Lexi, Hannah e o pessoal que está assistindo o vídeo. Se eu fosse portador do Venom, o que vocês iriam chegar perto de mim? Eu falo... Tipo... Sempre é sentimento. Eu sempre quis ser o portador do Venom, mano. Porque o Venom é... Tudo bem, né? Mas sei lá. Se eu fosse portador do Venom, seria legal? Comentem aí. Ou seria... Vocês iriam ficar com medo de mim? Tô brincando, galera, ó. Eu realmente gosto do Venom, mas... Ser o portador dele não seria uma coisa legal. Ah, não é uma má ideia. Caramba! Caramba! Caramba, véi. Vou tentar acompanhar na próxima. Ainda tem mais, mano. Caramba! Opa! Carnificina! Mas será que ele tá aí mesmo? Ah! É nada igual a nós! Não é falta, pessoal! Só que é preciso, dói! Falta a carena e deixa o marco pra nossa vida! É tempo de carnificina! Eita! No futuro, provavelmente, vamos ter, mano. Rap de carnificina, cara. Caraca! Caraca! DJ, caraca! Galera, o que vocês acharam do rap? Vocês gostaram? O que vocês acharam do rap? O que vocês acharam do rap? O que vocês acharam do rap? Meus dois amigão. Minha amiga e um amigo, né, galera? Então, ó, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu vou tentar aprender mais o rap, eu vou fazer um karaokê no canal, tá? Então, valeu, falou e tchau!